Música Por detrás dessa reforma da Previdência está o discurso oficial do governo de que precisa fazê-la como forma de conter aquilo que eles chamam de déficit na Previdência Mas em nenhum momento nessa proposta eles falam a respeito de sonegação, a respeito de isenções, de imunidades E pior, querem como argumento para superar o que eles consideram déficit previdenciário Eles pretendem suprimir o direito dos trabalhadores Como regra geral, o que está colocado nessa proposta de emenda constitucional Uma regra que abranja todos os trabalhadores É o fim, na verdade, da aposentadoria por tempo de contribuição E passa a existir apenas a aposentadoria por idade Que é a aposentadoria da mulher aos 62 anos, da professora do professor aos 60 E do homem aos 65 E o cálculo é feito a partir de uma média E a partir de uma média e proporcional a esse tempo, podemos dizer assim Então na proposta original Na proposta original os trabalhadores deveriam trabalhar até 49 anos Para ter direito à integralidade da aposentadoria No segundo substitutivo ficou colocado que para que alguém atinja 100% da média E não 100% da integralidade Ela precisa contribuir com até 40 anos Considerando os cálculos e considerando os aumentos progressivos a cada 5 anos A proposta de emenda constitucional atinge a todos Se em alguns momentos a emenda 20 atingiu mais diretamente servidores públicos Depois a 41 também E essa proposta de emenda constitucional atinge a todos Atinge trabalhadores urbanos, atinge trabalhadores rurais Atinge servidores públicos, atinge servidores públicos vinculados ao regime geral da previdência E atinge todos os trabalhadores da iniciativa privada Embora diga-se que estão propondo mudanças para retirar, por exemplo, os trabalhadores rurais da reforma É importante dizer que o que nós temos lá no Congresso Nacional é isso É essa a proposta O que acontecerá na votação, segundo o presidente da Câmara Ele tentará colocar em votação no dia 6 de dezembro Para isso ele precisa ter 308 votos de deputados A verdade é que nós temos um projeto original E nós não sabemos exatamente o que será ou o que não será aprovado Então é importante dizer que ela abrange a todos Até o momento nós não temos nada de concreto que diga que esses ou aqueles segmentos estão fora Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti